Música Solnet, a internet ultraturbinada com a economia que sua vida merece. Gabriel tem apenas 19 anos, mas já é orgulho para muita gente da pacata cidade de São Mamédia. Após estudar dois períodos de medicina em uma faculdade privada de São Paulo, através de uma bolsa do ProUni, agora ele foi classificado para ingressar no mesmo curso, só que na Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. O meu real objetivo era voltar para cá, porque aqui eu fico em casa, eu fico perto dos meus pais. Inclusive eu falei isso quando eu fui para São Paulo, que meu plano era esse, eu ia fazer o Enem de novo para fazer o melhor possível para conseguir voltar para cá, porque eu fico perto dos meus amigos, eu fico perto da minha família, e é que eu me sinto mais em casa, para falar a verdade, apesar de ter nascido em São Paulo. Para ele, dedicação é o segredo para conquistar a vaga dos sonhos em uma universidade pública. Tem uma receitinha mágica para passar para dois vestibulares de medicina? Se tiver, conta aí para a gente. No meu caso, é o foco maior em matemática e redação. São as coisas que mais me beneficiaram no caso do Enem, porque são as áreas que mais ajudam, e são minhas áreas mais fortes. Mas aí vai do perfil de cada um, eu acho que todo mundo consegue se dedicar. Mas ele não é o único que recentemente ganhou notoriedade no município. Nayara participou pela primeira vez da Olimpíada Paraibana de Química e conquistou medalha de bronze. O que mais chama a atenção é que a adolescente de 15 anos ainda está no primeiro ano do ensino médio. Portanto, faz pouco tempo que ela começou a estudar Química na sala de aula. Eu achei interessante a Química. Aí eu resolvi fazer. Você esperava conquistar o resultado que teve ou foi uma surpresa? Foi uma surpresa para mim, que eu achava que eu não ia conseguir. Os dois casos de sucesso são exemplos bem-sucedidos da educação pública brasileira. Gabriel sempre estudou em instituições públicas e concluiu ensino médio também em um educandário estadual. A Nayara trilha o mesmo caminho que o dele. O diretor conta que eles não são os únicos casos de êxito da Escola Cidadã Integral Técnica Serafico Nóbrega do governo da Paraíba. Alunos do intercâmbio do programa Gira Mundo, do governo do estado, desde 2017, em todas as edições, até 2019, a Escita Serafico Nóbrega sempre enviou representantes. Olimpíadas, nós temos vários alunos que foram destaque. Temos a aluna também Gisele Dantas, que foi medalha de ouro, mas não pôde estar aqui presente. Durante todos esses anos, nós tivemos aprovações no Enem altíssimas. Gratidão que fica guardada no coração de quem recebe ensino de qualidade. Se não fosse a escola, se não fossem os professores, todo o preparo que eles dão aos alunos, todo o conhecimento que eles compartilham, acho que ninguém chegaria longe, ninguém consegue nada andando sozinho. E aí E aí E aí O Centro Clínico Humanizado O Centro Clínico Humanizar oferece assistência completa em saúde e qualidade de vida, com acolhimento e empatia. A Humanizar conta com atendimento nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria, além de fisioterapia, pediatria, fonaudiologia e prática de yoga. Tudo com os melhores profissionais do mercado, em um espaço com ampla e adequada estrutura para cuidar da sua saúde física e mental. O Centro Clínico Humanizar é o lugar perfeito para você que busca saúde, equilíbrio e bons hábitos. As diversas especialidades atuam de forma humanizada para garantir tratamento eficiente. A sua jornada em busca de uma vida mais saudável e feliz passa pela Humanizar, o mais novo Centro Clínico de Patos, que chegou para cuidar bem de você. Rua Vidal de Negreiros, número 299, no Centro.